11 horas e 54 minutos, nosso primeiro assunto de hoje é a história do policial militar que quase teve o próprio carro roubado. Vocês vão acompanhar nas imagens como é que ficou o carro, várias marcas de tiros, casas próximas também foram atingidas. Isso porque o policial percebeu que ia ser assaltado e aí ele reagiu. Isso aconteceu no bairro Morrinhos, região de Cariacica, sede, pouco antes das 7 da noite. Vocês vão ver também os vídeos que mostram a movimentação no local logo depois dessa troca de tiros. A gente vai saber como essa história terminou com a Daniela Carla, que está ao vivo com a gente. E aí Dani, agora 11 horas e 55, bom dia para você. Conta essa história para a gente, Dani. Rafaela, bom dia para você, para o Felipe e a todos. Essa história começa da seguinte forma, a namorada desse policial, que é um cabo da Polícia Militar, ela viu uma moto anunciada num site de compras e aí ela conversou com o namorado dela dizendo que ela queria comprar a moto, mas não queria ir sozinha até o bairro Morrinhos para ver a moto pessoalmente. Aí o policial se ofereceu para ir com ela, os dois foram até o bairro Morrinhos. Quando chegaram lá, descobriram que era um golpe, né? Na verdade, o vendedor era um bandido que estava junto com outro comparsa, os dois armados, de acordo com a polícia, e eles anunciaram o assalto. O policial deu voz de prisão, mas acabou acontecendo uma troca de tiros. A gente vai entender melhor como aconteceu esse caso na reportagem que nós gravamos lá no local. Vamos ver. A família dessa mulher ficou apavorada com os tiros. Nossa, foi um susto muito grande. Nossa, um barulho de tiro, muito tiro. Aí nós escondimos até lá dentro. Moradores gravaram vídeos da movimentação na rua depois da troca de tiros. Olha o carro que levou mão de tiro. Isso aqui é a moto dos bandidos, aquela lá que deixou para trás. Foi no bairro Morrinhos, região de Cariacica, sede, pouco antes das sete da noite. Um policial militar trocou tiros com bandidos que queriam roubar o carro dele. De acordo com o boletim da PM, o policial veio para cá acompanhar uma mulher que queria comprar uma moto. Ela viu a moto anunciada num site de compras pela internet. Quando os dois chegaram aqui, descobriram que o vendedor, na verdade, era um bandido e estava com um comparsa. Os dois anunciaram o assalto. O policial deu voz de prisão e começou uma troca de tiros. Diz que ele estava negociando uma moto de assaltar ele, eu acho. O carro do policial ficou com seis perfurações de tiros. Casas próximas também foram atingidas. Os bandidos fugiram. A polícia militar cercou o bairro Morrinhos. E pouco depois, um suspeito foi preso. A polícia disse que Yuri Xavier da Silva foi levado para a delegacia porque estava com droga e acabou sendo reconhecido pelo policial. Hoje cedo, ele foi levado para o presídio. A tentativa de golpe, que terminou com troca de tiros, deixou assustada a comunidade de Morrinhos. Olha, gente, a polícia militar disse que esse homem foi encontrado depois, o Yuri Xavier da Silva. Durante o momento em que a polícia fez buscas no bairro Morrinhos, ele não foi encontrado. Aí, pouco depois, a polícia, com o policiamento intensificado lá na região, esse homem foi flagrado na rodovia José Sete, na altura do bairro Morro Novo. Ele estava com pinos de cocaína, buchas de maconha e pedras de craque, quase 400 reais. Ele foi levado para a delegacia regional de Cariacica e lá estavam o policial e a namorada confeccionando o boletim de ocorrência, então, dessa tentativa de roubo. Aí, lá, o policial reconheceu que esse homem era um dos bandidos que tentou roubar o carro dele. Ele acabou autuado, segundo a Polícia Civil, ele foi autuado pelos crimes de tentativa de roubo qualificado, com uso de arma de fogo, receptação e também tráfico de drogas. Como a gente viu na reportagem, ele já foi levado para o presídio. E, por sorte, né, Felipe e Rafaela, nem o policial, nem a namorada dele, nem nenhum morador, né, ninguém acabou ferido aí nessa troca de tiros aí entre o policial e os bandidos, né? Menos mal, né, Dani Carla? Obrigada pelas informações, viu?